Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Software Inc. aqui no canal do Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Galera, tem muita coisa que eu quero comentar com vocês, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre um comentário que eu recebi aqui na série, tá? Primeira coisa, eu adoro quando vocês comentam me dando dicas de algo, eu realmente adoro, eu acho que nós estamos aqui pra aprender, tá? Definitivamente eu não sei tudo, eu não sei tudo, nem de Europa Universalis 4, que é um dos jogos que eu jogo há mais tempo aqui no canal, piorou de Software Inc., né? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, eu não trago jogos pro canal que eu não joguei antes, a não ser que eu fale isso, existem pouquíssimas exceções no canal, e eu sempre falo isso no início da série, tá? Eu falo, nunca joguei esse jogo, nós vamos aprender junto, mas no geral, eu sempre jogo o jogo e trago. Pra quem duvida que eu joguei Software Inc. em algum momento da minha vida, é só procurar Software Inc., canal do Waka aí, que vocês vão ver que tem vídeos de 4 ou 5 anos atrás, tá? Então assim, sim, eu joguei muito Software Inc. na minha vida, sim, o jogo mudou muito desde que eu joguei, tá bom? E sim, eu assisti séries, consumi conteúdo de Software Inc., e mesmo testei coisas antes de começar essa série pra vocês, e não, eu não sei tudo sobre o jogo, não tem como, tá? Não tem como, eu tenho outras coisas da vida pra fazer, além de ficar só jogando. Então, dito isso, eu adoro quando vocês fazem alguma crítica a alguma coisa que eu estou fazendo, desde que ela seja construtiva, tá? O que aconteceu, galera, só pra vocês entenderem, eu recebi um comentário, tá? Eu vou dar exatamente o exemplo. Por exemplo, na verdade, o comentário foi bem, não é exatamente esse, mas foi bem no sentido. Porra, se você não sabe o jogo, então não grava gameplay. Foi alguma coisa nesse sentido. Caralho, porra, se você não sabe jogar o jogo, não grava gameplay. Amigão, se você não quer ver minha gameplay, você não precisa abrir meu vídeo. Só ir pra outro canal. Na verdade, com você e um comentário tão medíocre e cretino desse, eu prefiro que você não faça parte da minha comunidade, tá? No mínimo, no mínimo, você foi extremamente deselegante. E a comunidade do canal do ACA não é feita por pessoas deselegantes, meu querido, tá? Estou aqui, eu sempre transmito da forma mais didática possível o conteúdo que eu sei, e definitivamente eu não sei tudo. Eu não sei tudo dentro da minha área de pesquisa, tá? Sou doutor em ciências da computação, na área de inteligência artificial. Eu não sei tudo de inteligência artificial. Aprendo até hoje. Você acha que eu vou saber de um jogo, tudo, não vou errar nunca? Então, pelo amor de Deus, né? Ok, galera. Recado dado, rei de passado, tá? Vamos lá. Agora, muita coisa aconteceu no último episódio pra esse, e a primeira grande coisa é que, olha o tamanho do prédio. Eu aumentei ele de forma brutal aqui, tá, galera? Eu aumentei ele de forma brutal. Então, tem algumas coisas pra corrigir, mas o mais importante é você entender aqui o seguinte. Agora, nós temos vários times. Nós temos o time de suporte, nós temos o time... Perdão. Nós temos o time de suporte, nós temos o time de marketing, Nós temos aqui o time Waka, que eu tô usando pra fazer o Waka OS, né? Nós temos o time Bruno, que eu vou começar a fazer algum tipo de software com ele. Eu ainda não sei exatamente qual. Nós vamos começar a lançar coisas com ele, tá? Vou começar a usar ele em separado agora. Nós temos o time do Gustavo, que também vai ser um outro tipo de software. Nós temos o time do Gui, que também vai ser outro tipo de software. Tudo bem? Aliás, perdão. O Gustavo vai ser software, o Gui ele vai cuidar de patentes. Ele é um cara, ele é um time totalmente especializado em fazer patentes, tá, galera? Em aplicar patentes. Ele vai basicamente trabalhar nisso aqui, tá bom? E aqui também nós temos o time do Miraboles, porque o Miraboles participou das últimas lives. Muito obrigado, Miraboles, se você tá vendo esse vídeo. Você é o cara. Miraboles, pra quem não sabe, ele tem um estúdio de desenvolvimento de jogos. Ele faz jogos, de fato. E aqui ele vai fazer isso pra gente também. Ele tá liderando esse time aqui. E por último, nós temos o time de Research, de Design, tá? É um time totalmente especializado em design. Deixa eu gerenciar as equipes aqui pra vocês verem. Aqui, o Gustavo, o time, por exemplo, e a mesma coisa com o Gui, o Miraboles, por isso só tem uma pessoa em cada. Eu fiz um gerenciamento de RH. Configurei aqui bem direitinho. No geral, eles têm três programadores, quatro designers e dois artistas pra gerenciar. Coloquei um líder lá. Então, esse líder vai contratar o time dele, tá? A ideia é essa. Nós temos aqui também o time Bruno, que também tá exatamente no mesmo esquema, tá vendo? Três programadores, quatro designers, dois artistas, etc, etc. E ele também vai contratar o time dele. Eu não sei exatamente o que eu vou desenvolver com cada um, galera. A única coisa que eu tenho certeza é que o Miraboles vai desenvolver jogos, tá bom? E nós temos, por último, o time de design. O time de design eu contratei pessoa por pessoa, tá? Porque eu preciso de algumas características... Algumas características básicas aqui pro time de design, tá bom? Inclusive, galera, olha só. Vamos aqui no sistema. Vamos fazer o Research 90. E eu vou, inclusive, colocar o time de design pra começar a trabalhar nisso aqui, tá bom? Perfeito, ok. Aqui na patente, eu quero que o time de patentes, tá? O time de patentes... Eu fiz um teste, tá, galera? O que que eu fiz aqui? Eu mandei... Eu contratei somente o time de design, tá? Mas eu não contratei o time de patentes. Eu quero ver se o cara, o líder do Gui Stranger aqui, ele vai conseguir contratar exatamente os caras necessários, tá? Nós vamos ficar de olho nisso aqui. Além disso... Depois disso aqui feito... Ah, eu também mudei nossos servidores, galera. Olha só. Em cada... Nessa área aqui, eu troquei nossos servidores e também fiz o link deles, tá vendo? Então, agora eles estão linkados. Contudo, eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa é... Deixa eu transferir esse processo aqui, ó. Que não está sendo suportado por nada. Vamos transferir ele pra cá, pro servidor 0. Perfeito. O servidor 0 é onde tá rodando. Ok. Vamos transferir pro servidor 1, então. Depois a gente transfere de volta, sei lá. Transferir. Servidor 1. Perfeito. E agora vamos transferir pro servidor 0. Pronto. Eu acho que assim ele vai... What? Ainda tá dando como não suportado? Não. A com essa não tá suportado. Ok. Vamos transferir pro servidor 0. Perfeito. Agora sim. Agora sim. E além disso, eu coloquei que o fallback de um seja no outro. Ou seja, se um falhar, ele vai mandar o processo pro outro, pro outro que não falhar. Certo? Beleza, né, galera? Então, é isso. Além disso, uma das coisas que eu vou fazer aqui é abrir minha distribuição digital. Vamos fazer isso agora. E eu vou cobrar aqui 25%. Tá? Na verdade, eu vou cobrar mais. Por quê? Eu pretendo aqui, nós temos 19 milhões agora. Outra coisa muito legal aqui que a gente vai fazer agora, tá? Vai ser comprar algumas empresas e injetar dinheiro lá pra que eles comecem a desenvolver. Inclusive, deixa eu até pegar minha grana aqui. Vamos aqui na parte de insurance. Ah, ainda não venceu. Em 92 só. Então, deixa lá. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou tentar comprar empresas que não trabalhem com... Que não trabalhem com sistemas operacionais, tá? Sistemas operacionais, se eu comprar a empresa, eu vou comprar pra mim e fechar ela. Como se eu fechasse ela, tirasse ela da jogada, né? Agora, empresas que trabalham com outras coisas, eu vou comprar pra mim. Eu vou comprar como subsidiário. Eu quero que eles continuem produzindo. Enfim. Essa empresa aqui, ela não tá listada. Ela tá quase quebrando. O valor de 130 mil. Essa empresa aqui tem o valor de 1 milhão. Ela trabalha com ferramentas de áudio. Áudio 2D e áudio 3D. Então, vamos comprar tudo aqui. Perfeito. Quase lá, né? Quase lá. Quase que podemos já controlar essa empresa aqui. Por enquanto, não dá. Deixa eu ver qual empresa que é. O Stab. A Fringe aqui. Deixa eu olhar os detalhes dela. A Fringe... Ela que trabalha com o sistema operacional. Então, ela eu não quero me envolver. Essa aqui trabalha com o sistema operacional também. Eu também não quero me envolver. Essa aqui, ferramentas de áudio, áudio 2D, etc, etc, etc. Deixa eu ver. Essa aqui é uma empresa que custa 27 milhões. PUNCH Studio, talvez eu comece a comprar de fato. Porque tem 2 mil shares dela. Deixa eu comprar isso aqui. Perfeito, tá, galera? Essa empresa aqui que está com 80% em marketing. Com 53 mil shiny blade. O que que ela trabalha? Com o sistema operacional. Infelizmente, não vai rolar. Infelizmente, não vai rolar. Deixa eu ver essa outra aqui. Com o que que ela trabalha? Sistema operacional. Várias aqui trabalham com o sistema operacional, né? Que pena. O C, ferramentas de áudio, áudio 2D, etc, etc, etc. Também vou comprar essa aqui. Essa aqui é a Trolls Lang Style. Beleza. Vamos comprar essa aqui, hein? Vou começar a investir elas. Investir nela. Perfeito, ok? Pronto. O jeito correto de investir em empresas, tá, galera? É olhar o que que vai vir. O que que vai ser lançado. Olhar aqui nos lançamentos futuros. Ver qual que daria mais certo. Essa aqui, por exemplo, da DriveClap, tá? DriveClap é uma das empresas que nós estamos investindo. Deixa eu até olhar ela aqui. Empresas. Vamos ordenar por nome aqui agora. DriveClap, cadê? DriveClap, perfeito, ok? Ela tá 10% apenas listada. Vamos olhar os detalhes dela aqui. Eu controlo esses 10%. Então, pra mim, tá maravilhosamente ok. Perfeito. Uma unidade de regulamentação de temperatura está sobrecarregada. What? Isso aqui tá sobrecarregado? Não imagino isso aqui. Eu acho que foi erro quando eu estava construindo. Perdão. Enquanto eu estava construindo. Deixa eu olhar uma coisa aqui. As ventilações estão corretas. Galera, eu me dei conta, tá? Deixa eu até esperar o dia passar aqui. Vai ficar um pouco mais de dia. E já já a gente vai organizar uma coisa aqui. Eu me dei conta de um pequeno detalhe aqui. Deixa eu olhar outra coisa aqui também. O Aquos 2.0, que acabou de ser lançado e foi um sucesso. Quanto dele eu tenho no estoque? Eu tenho 411 mil no estoque. Então, isso tá ok. Esse outro aqui eu tenho mil. Então, isso também tá ok. Perfeito. Galera, por enquanto tá tranquilo, não tá? Quanto que eu tô de orçamento aqui pro A com S? O orçamento tá legal. Beleza. Deixa o tempo passar aqui um pouquinho. Deixa o dia amanhecer um pouquinho aqui, galera. Ah, por quê? Eu preciso... Vamos lá, deixa eu entrar aqui no modo de construção. Eu preciso colocar uma escada. Que vai pra parte de cima, tá vendo? Faltou uma escada aqui, galera. Faltou uma escada aqui. Então, eu quero uma escada exatamente igual a essa. Que, no caso, seria essa, certo? Perfeito. Seria essa aqui. Pronto. E, por outro lado, a mesma coisa. Só que agora eu quero a escada do outro. Do outro lado. Assim, né? Certo? Exatamente. Então, agora eu tenho escadas que sobem pro último andar também. O último andar tava sem escada, tá, galera? Esse foi o grande problema. Então, beleza. Eu acho que grande parte das pessoas que eu contratei não vai vir trabalhar. Porque eu contratei depois do meio-dia. Elas chegam no outro dia. Então, nem vou perder tempo aqui. Pessoal da patente também não vem. Isso é ruim. Contudo, as pessoas aqui da limpeza e tudo mais. Ah, galera. Eu tive que contratar, tá? Várias pessoas pra limpeza, manutenção e tudo mais aqui. Pra colocar cada um em cada sala. Aumentei as pessoas que ficam em várias salas aqui também. Tá? Tudo pra funcionar hoje. Perfeito. Deixa eu pausar aqui. O Metal Bear, ele tá pedindo aumento de salário. What? 800 são. 800, aliás. Perdão. Metal, eu aceito um pouquinho menos, tá? Um pouquinho menos. 600 não dá. 600 é muito. 294. Perfeito. O que que acontece, galera? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso também foi dica de vocês, tá? Maravilhoso. Olha só. Eu quero vir aqui na parte de gerenciamento das pessoas, os benefícios. E eu vou ativar. E eu quero ativar. Deixa eu ativar aqui o Minimum Raise. 96. Perfeito. Então, 96 por ano é o meu Minimum Raise. Perfeito. Ok. Isso aqui vai me ajudar a comandar um monte de pessoa que vai vir agora, tá, galera? Deixa eu pausar aqui de novo. Vamos olhar nas empresas. Vamos continuar investindo aqui nas empresas. Isso é importante. Quero ver as empresas listadas. Na verdade, eu quero ver as empresas do menor valor para o maior valor. As empresas que tá 47% listadas. Contudo, ela trabalha com sistemas... Não. Ela trabalha com o LSD. Com nada, na verdade. Tem que ficar de olho nisso aqui. Mas conhece. Aparentemente, tá tendo demanda que não tá sendo atendida. Deixa eu olhar aqui. O AQS, ele tem 85 mil usuários agora, nesse momento. Fez alguma grana ali no último mês, 112 mil. Foram vendidos quase tudo. Ok. Ah, o que eu vou fazer aqui então, tá? Eu vou aumentar um pouquinho a distribuição do AQS. Aumentar um pouquinho a distribuição dele. 2 mil. Tá? E esse aqui eu vou deixar... Eu vou continuar em 100 mil. Até porque eu tenho alguma coisa em estoque ainda. Olha só. Tenho 383. Ele vai demorar um pouquinho a acabar. Perfeito? Beleza, né, galera? Na verdade... Isso aqui eu vou até diminuir. Pra 75 mil. Eu acho que vai ser necessário mais do que isso, não. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver se os times vão vir agora. Beleza, já é hora deles chegarem, né? Ou eles chegam às 8? Eles chegam às 8. É verdade. Cadê a galera? Time do Miraboles, cadê? Ok. A galera chegou. Perfeito. O que que é... Ah, alguém terminou a patente primeiro do que eu. Isso é ruim, tá? Aparentemente as pessoas já estão pesquisando ali. A coisa de design. Isso está ok pra mim. Além disso, eu vou atribuir isso aqui. também pra galera das patentes, tá? Eles... Provavelmente não vou pesquisar aquilo ali, mas isso está ok. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no time das patentes. Nos times da patente. Deixa eu olhar aqui. Os... Ah, eles vieram com um monte de coisa. Que eu não curti. E era só pra vir com legislação, basicamente. Tomara que eles tenham legislação. Tem um cara de nível 3 de legislação. Eu sabia que ele ia fazer errado, né? Eu sabia que você ia fazer errado, meu querido. Ó, nível 2, nível 2, nível 2, nível 2. Só tem esse cara aqui de nível 3. Eu preciso de mais caras nível 3, tá, galera? Senão não vai rolar. Galera, é o seguinte. Deixa eu fazer um corte aqui rapidinho. Arrumar esse time aqui. Eu já volto com vocês, tá bom? Galera, por algum motivo eu não estou conseguindo demitir agora, tá? Não tenho a mínima ideia do porquê. Não tenho a mínima ideia do porquê mesmo, tá bom? Por enquanto, nós estamos fazendo grana. Isso está ok? Eu vou pausar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar alguns gerenciamentos de projetos agora, tá? Na verdade, não. É o seguinte. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos pegar primeiramente aqui o time Bruno. Nós vamos desenvolver um novo software para o time Bruno. Ele vai ser... Deixa eu ver no que o time Bruno é bom, galera. O time Bruno, em particular, na parte de desenvolvimento, ele tem muitos artistas no geral. Ele tem bons artistas aqui. Ele não é tão bom em design. Ele é muito bom em programação e arte no geral. Ok. Programação e arte. Beleza. Então, o que nós vamos desenvolver? Eu preciso de editor de 2D, 3D. Será que ele tem pessoas para 2D e para 3D? Vamos olhar. 2D e 3D. Ele tem sim. Ele está bem de 2D e 3D, tirando o design aqui dele, que não é tão bom, né? Para 2D e 3D. Ok. Talvez não seja uma boa ideia. Então, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos fazer, eventualmente, ferramentas de áudio com o time do Bruno. Vamos dar uma olhada de novo, galera. Áudio também não rola. Ferramentas de áudio também não rola. Ou o que o cara pode fazer para computador, eventualmente. Mas, então, sei lá. Vamos fazer algum software de escritório. Vai. Software de escritório, o cara vai se virar bem. Não requer tanto design assim, imagina. E quem vai cuidar disso aqui vai ser o Tim Bruno, tá? Ele que vai ser o primeiro a criar isso. Nós não vamos contratar ninguém para distribuir. Talvez exclusivo de sistema operacional seria uma boa. Talvez exclusivo de sistema operacional seria uma boa, tá? Já, já a gente vai mexer nisso. As equipes para desenvolver também, também vai ser o Tim Bruno. Então, o Tim Bruno vai ser responsável por todos os softwares de escritórios que nós desenvolvermos aqui, tá bom? Vamos na parte avançada aqui. Deixa eu colocar algumas coisas. Renderização, gráfico em vetor, requer um artista, três programadores e dois designers. Talvez clip art, modelo de slide bacana, animações, layout automático, tabelas gráficas. Quer mais design ainda? Renderização e talvez alguma outra coisa aqui assim que a gente colocar o time, tá bom? Vamos colocar um novo framework, definitivamente. Isso aqui vai ser o software de, ah, frame, sei lá, office framework. Vai ser o WakaOffice. WakaOffice framework, perfeito. O nome do produto, inclusive, vai ser WakaOffice. WakaOffice, pronto. Ok. Vai ser isso aqui, então, tá bom? Aqui, galera, nós vamos remover esses caras aqui. Por quê? Nós vamos adicionar somente nossos sistemas operacionais aqui. É extremamente importante que a gente faça isso. Então, nós vamos remover para esses dois sistemas operacionais, tá bom? Beleza. Vamos para frente. E aqui nós vamos ter que dar o tweak de algumas coisas aqui para melhorar a qualidade do nosso produto. Será que a gente vai conseguir? Dá para trazer um pouquinho para cá e atingir 100% de pessoas. Eu nem preciso de tanto azul ali. Na verdade, será que aqui dá? Acho que aqui não vai dar. É, eu preciso de um pouquinho mais para atingir 96%. Na verdade, só aqui já deu. Perfeito. Estava assim? Talvez estivesse assim, né? Talvez estivesse assim. O fato é, em um ano, nós vamos soltar esse software aqui. Então, beleza. Vamos para frente. Cerca de um ano, esse cara vai trabalhar. Vai ser o Team Bruno, Team Bruno. A distribuidora, a Print System. Será que dá para colocar? Não, não dá. Perfeito. Whatever. Beleza. Então, basicamente, código, sistema, um pouquinho de arte, um pouquinho de arte 2D ali, né? E ele vai se virar com isso. Só vai. Pum. Desenvolve aí. Desenvolve aí, Team Bruno. Perfeito. Então, nós já temos o que o Team Bruno vai trabalhar. O AK Office. Certo? Perfeito. Vamos, deixa eu desenvolver as outras coisas aqui, galera. Rapidinho. Ok, galera. Agora eu estou aqui configurando o jogo, tá? Vai ser o Akaliz Lab, que vai ser de simulação, né? Nós vamos criar um framework nessa primeira vez que nós vamos desenvolver ele. E por enquanto é isso, tá bom? Fiz algumas configurações aqui e tudo mais. Comprei algumas ferramentas para que ele seja desenvolvido. E vai durar aproximadamente dois anos aqui para que ele seja desenvolvido, tá? Então, não é um jogo tão simples assim. Então, ok? Vamos desenvolver. Perfeito. Então, agora nós temos coisas atribuídas para o Minaboles. Ele vai trabalhar aqui no jogo. Nós temos coisas atribuídas para um editor 2D. Que vai ser útil, inclusive, para fabricar nossos próprios jogos. Que por enquanto é o time Bruno aqui que está fazendo. E também nós temos o AK Office sendo feito pelo time do Gustavo, tá bom? Eu acho que não ficou nenhum time de fora. Deixa eu até olhar. O AK Team está fazendo coisa. O Bruno está fazendo outra. O Gustavo está fazendo outra. O Miraboles. Então, tem um design. O Gui. E basicamente é isso, né? Perfeito. Ok. Outra coisa que nós vamos fazer, galera, é dar sequência. Importantíssimo aqui. Deixa eu já começar a dar sequência ao AK OS, tá? Nós não podemos marcar bobeira. Só que como que eu vou fazer isso, galera? Olha só. Deixa eu vir aqui nos times. No time do AK, deixa eu até olhar. Gerenciamento de RH. Vou colocar aqui 100 mil para ele, tá? Com essas bobagens aqui. Definitivamente, best roles. Education level. Isso aqui. Dois. Perfeito. Ele ainda não consegue fazer isso aqui, mas tudo bem. Eventualmente nós vamos ter isso aí. Programadores. Vou colocar 3, 3. 3, 3, 2. Dá 8. Na verdade, eu posso ter um design a mais. 3, 4, 2. Tá beleza. Eu gosto dessa configuração, na verdade. O time do AK, a galera, pode ser mais velha um pouco. E o salário bem alto, tá? Então, beleza. E olha só, galera. Aqui que tá a sacada. Nós vamos gerenciamento de projetos. Vou colocar aqui o AKOS, tá? Isso aqui é o projeto AKOS. Quem vai liderar sempre vai ser o AK. Equipe de design sempre vai ser o time do AK, tá bom? Sempre vai ser o time do AK. Aqui também vai ser o time do AK. Pronto. Secundária de desenvolvimento, tá? Secundária de desenvolvimento, daí eu posso colocar os demais. Secundária de desenvolvimento. Gustavo Tim, o Tim Bruno e acabou, né? Acabou, eu acho. Acabou, eu acho. Ok, perfeito. Equipe de suporte vai ser a nossa equipe de suporte, que é, salvo engano, a Deusvult, certo? Deusvult. A equipe de pré-marketing é só confia. A equipe de pós-marketing também é só confia. O SM sempre vai ser desenvolvido no servidor zero. Protótipo que nós vamos usar sempre vai ser o AKOS. É importante ter o protótipo, tá, galera? Porque daí ele vai se basear nesse sistema operacional para fazer os próximos. É bem interessante. Servidor sempre vai ser o servidor zero. Tempo de desenvolvimento. Nós podemos demorar aqui 150% do tempo no geral. Fazer hype, desenvolver automaticamente, com certeza. Fazer sempre continuação, com certeza. Usar os nossos próprios frameworks, sempre que possível. Single IP, ou seja, ele sempre vai desenvolver o AKOS. Definitivamente é isso que eu quero. Usar as próprias licenças sempre disponíveis, com certeza. Cuidar do marketing, sim. Definitivamente eu quero. E cópias físicas para quando o AKOS for lançado. Inicialmente eu quero 200 mil cópias físicas. E print job também vai ser em 200 mil. Aqui, na verdade, não precisa de nenhuma. Eu posso fazer só print job. Eu vou fazer 300 mil cópias. Porque é mais ou menos isso aqui que a gente vai lançar. E depois a gente faz um print. O fato é, galera, com isso aqui pronto. Com isso aqui pronto. Olha só. Olha só que legal. Deixa eu desmarcar isso aqui. Olha só que legal. Agora, deixa eu desmarcar isso aqui também. Eu vou atribuir isso aqui, obviamente, para o AKOS. Tá bom? E olha só que legal, galera. Cadê? O AKOS, calma. Ah, cadê o cara? O AKOS, calma, mano. Cadê? Por que você não está lançando as coisas que você deveria lançar? Só vai deixar os caras. Olha que velocidade incrível do que eles estão fazendo aqui, galera. Uau. Muito bom. Ok. Tem uma coisa que me preocupa. Pera aí. Então, Davis, Employers, Ponte de Sujo está vendendo ações. Eu quero comprar, com certeza. Slide Stop também está vendendo ações. Uau. Muita gente que é dono dela, né? Muita gente. Só que isso aqui é caro. Esse é o problema. Isso aqui é uma empresa cara. Deixa eu até ver os produtos que ela faz. Exatamente produtos de jogos, etc. Produtos que eu quero. Eventualmente eu quero. Eu vou comprar aqui mais um pouquinho de ações dessa empresa. É muito cara. Muito, muito, muito cara. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Enquanto não dá para a gente brincar com ela, não. Essa é Slide Stop, né? Perfeito. E por enquanto é isso. Ok? Importante sempre lidar ali, ver o que está rolando. Por que o ACA OS não está funcionando? Por que o ACA OS não está funcionando? Usar framework sempre possível, com certeza. Ah, agora ele está desenvolvendo. Perfeito. Ele já está desenvolvendo aqui o ACA OS 2. Ele chamou de ACA OS 2. Enfim. Minha vida. Será que eu tenho como eu renomear? Eu sinceramente não sei. Mas é isso. Então agora o time do ACA está responsável pela manutenção do ACA OS. Ele sempre vai desenvolver. Ele sempre vai passar para o marketing. Ele sempre vai automatizar tudo. Obviamente eu posso tomar conta disso caso eu queira. Mas o fato é que eu tenho um gerenciamento muito mais amplo agora do ACA OS. Ao invés do que vocês viram já fazendo. Assim que esses primeiros produtos aqui. O ACA Office, o ACA Editor e o ACA Lease Lab saírem também. Eu também vou fazer o mesmo esquema. Eu vou transformar isso aqui em projetos. Como é que é o nome que ele coloca aqui? Em gerenciadores de projetos. E vou colocar os líderes, os devidos líderes, para gerenciar esses projetos. E fazer as coisas da forma que eles deveriam fazer. Curtiram, galera? Da hora, né? Da hora demais. Vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio de Software Inc. Aqui no canal do ACA. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.